Aê! Maragato, conta chimangos, quero ver quem aqui vai ganhar Maragato, aê! Quero ver quem aqui vai ganhar Maragato, conta chimangos, quero ver quem aqui vai ganhar Maragato, conta chimangos, quero ver quem aqui vai ganhar Em que cidade gaúcha realizada a festa nacional do moranguinho? Atenção! Apertou! Apertou! Apertou, Maragato, tempo, não, apertou aqui Tempo, não, apertou aqui Maragato, qual é a pergunta? Bom princípio Ponto para os Maragatos Um, dois, dois Atenção, é sobre música Opa, essa é fácil Qual é o nome? O nome do vocalista da banda Engenheiros Aê! Maragato, responde Humberto Gessinger Tempo, tempo Tempo Quanto é a campainha? Qual é o nome do vocalista? Humberto Gessinger Ponto para os Maragatos Só um minutinho, só um minutinho, estou querendo, testa aí pra ver Ah, vai ter o VAR Ah, agora tá funcionando Não precisa dar dez, é uma só Vamos de novo, testa Aê! Só um minutinho Testa! Aê! Tá certo? Em que cidade ficam localizadas as ruínas mais famosas do Rio Grande do Sul? Atenção Chimango, tempo São Miguel Cidade que fica a ruína mais famosa do Rio Grande do Sul Qual é a cidade? São Miguel São Miguel Das missões Ponto para Chimango Ponto Essa aqui é a barbada Qual o ano de fundação de Porto Alegre Que na época era chamada de freguesia de São Francisco do Porto dos Casais Vamos lá? Um, dois, três, vem Vamos lá, você tem que participar, gente Aê! Responde, Chimango Vai! Tempo Qual o ano de fundação da cidade de Porto Alegre Responde Responde 1850 Errou! Retruco, responde, vale três Tempo Três Ano de fundação de Porto Alegre Que na época era chamada de freguesia de São Francisco Responde Estão tentando diminuir aqui Não sabe Não sabe Vocês querem uma máquina de calcular ou vocês querem se retirar? Vocês querem ir embora e voltar amanhã, outra hora? Não sei o tempo Hein? Vocês querem voltar outra hora? Quem sabe vocês estão e vão lá e tem um barzinho 1680 1680 Errou! Agora funciona assim, ó O ano certo é 1772 Truco, retruco e vale quatro Vale quatro, vai pagar a prenda Luiz Curvo Vem com a prenda aqui, Luiz Curvo Qual é a prenda? Qual é a prenda? Ai, andar nisso aí É muito fácil Sobe aqui, tem como é que tu anda Tem motorzinho aqui, tem um botão, o que que é? Como é que tu vai pra frente? Olha o fiasco Ai, é só a cabeça, tu pensa que vai pra frente e vai E pra voltar, só pensar em... Ai, eu vou dar a volta Atenção Vai Vai Mentaliza 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 Eu tenho Eu vou andar Mentaliza Ó, não quer segurar Ai, vou entrar Dá a voltinha, dá a voltinha, dá a voltinha Aê Pode sair, pode sair Prova Bagual Valendo cinco pontos Atenção, Prova Bagual Valendo cinco pontos Não tem botão agora Daria Prova Bagual Quem descascar cinco bergamota primeiro ganha Quem descascar cinco bergamota primeiro ganha Tá bom? Não, os pés Pera, pera, não pode tocar aí, Dano, pode tocar Senta aqui, fica aqui Fica aqui Mas assim Não, tu quer descascar uma bergamota agora Com uma faca Ah, com faca Não, não, não Com faca O que que é? Gaúcho de apartamento agora? Toma chimarrão e cunha de porcelana Calma Não pode segurar Não pode segurar Olha, tô gravacendo Ó, seguinte Você A equipe que terminar os cinco Vai botando aqui Não pode debulhar Tem que descascar direitinho E colocar aqui Terminou Vai ali Aperta a campainha Ganhou Cinco pontos Valendo E agora Diga o Rafa Olha aí Carlos Barbosa Dois Responde Carlos Barbosa Carlos Barbosa Dois pontos Um Dois Mais uma rapidinha Qual a cidade gaúcha é famosa Por estar localizada No extremo sul do Brasil Atenção Não, quando tá ligado Agora funciona Quando tá ligado aqui Não funciona aqui Atenção Tempo A cidade Mais uma rapidinha Mais famosa Por estar localizada No extremo sul Responde Maragato Chuí Chuí Ponto para os Maragatos Vou falar aqui O nome Tem 30 segundos Che Que eu vou dizer As expressões E vocês completam Tá São 30 segundos Vamos ver quantas expressões Vocês vão acertar Em 30 segundos Vocês não falam Vocês só prestem atenção É eles agora Tá bom? São Tempo Mais inútil que o olho azul Hein? Mais difícil que nadar Dê Posta Mais chato que chinelo Dê Pobre Mais curto que coice Porco Porco Mais comprido que esperança Pobre Mais contrariado que gato Mais frouxo que peido Mais assustado que cusco Mentiroteio Mais demorado que enterro Pobre Mais conhecido como parteira Meu Deus 3 pontos acertaram A claridade 3 pontos Vamos ver Atenção Tempo Mais firme que palanque Banhado Mais assanhado que lambari É sujo Mais por fora do que surdo É Mais parceiro que mosca É Isso Mais parceiro que pinto Mais parceiro que pinto No lixo No lixo Mais grosso que rolha Deposto Mais grosso que dedo Estrancado Mais afiado que língua Destroque Mais ansioso que anão Mais perdido que cego Que tiroteio Tiroteio Mais bonito que a laranja Mais sofrido que o ele dele Ponto Sete pontos Ponto Três pontos Para os maragatos Um Dois Três Empatou a pele Atenção Prova bagual É agora O chimarrão a jato Chimarrão a jato Vamos lá A prova é a seguinte Pode ir pra lá Não abre o papel ainda Não abre o saco ainda É a erva mate Zoguri Tem todos os apetrechos aqui Não abre ainda E a água já está no ponto Tá vendo Atenção Valendo Tem que fazer o mate Tem que encher o mate E tem que tomar o mate Tem que fazer roncar Tem que preparar o chimarrão Prepara o mate Vamos ver Ali a erva Tem que preparar Tem que encher E tem que tomar Tem que encher Tem que encher Não consegui nem abrir o pacote ainda Ai meu Deus do céu Vamos ver Atenção Torcida do chimarrão Torcida do barragato Atenção Tem que tomar Tem que tomar Bota água aí Até o final Atenção Vamos ver Vamos ver Tem que apertar aqui Terminou? Roncou? Terceiro mate Tem que apertar Vamos apertar Não, não, não Ah, não vale Não vale Tá bonito isso aí Mas você não tomara Eu tomei Faltou um pouquinho de açúcar Mas tá bom Gaúcho de apartamento E agora Quem ganhou? Maragato? Vamos lá aí Vamos tomar Você toma uma delícia Foi o Maragato? Foi o Chimango? Vou ter que ir para uma prova Vou ter que ir para uma prova decisiva agora Para o empate Então deu confusão aqui Vamos para a prova agora Para o rio Quem é que apertou o primeiro botão? Foi tu Mas o regulamento é o botão Quem acabou a água? Não importa É o botão Realmente tem isso aí Quem é então? Chimango ou Maragato? É o Maragato? É É o Chimango? Peraí, peraí, peraí Tu não te exalta Senão eu vou ter vontade de te tirar, tá? Eu pediria segurança Para essa marca Tá o cartão amarelo Cartão amarelo branco Olha aqui, ó Então é o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Agora vai ficar diferente Então vou fazer a prova final agora aqui Para descobrir então Quem é que vai ganhar essa porcaria mesmo Tá vendo? Já que está empate Nós vamos fazer a prova musical Gaiteiro Cinco notas Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer Eu te ensino a namorar Não, não, não Vamos de novo Concentração Não pode falar com o Gaiteiro Atenção Concentração Cinco notas De novo Atenção Olha aí a barbada Que eu vou dar agora Te liga Te liga que agora serão Sete notas Quem sabe acerta Quem sabe acerta Ninguém sabe Atenção De novo Sete notas Não me pergunte Onde fico alegre Não adianta puxar o saco Não tem a música Não, não, não Não vem, não vem Não tem Oito notas Agora vai matar Vai Vai Oito notas Olha aqui, ninguém sabe, ele vai de novo, a última chance de vocês agora, essa aqui, atenção, 5 nozes. Onde a terra começar, vento negro gente eu sou, onde a terra terminar, vento negro gente eu sou. Aê, ponto para os maragatos, quem me ouvi vai continuar, quero lutar, guerra não, ele é bandeira sem matar, vento negro é furacão. Ponto para os maragatos, palma do maragato, maragato recebe o troféu e também os chimangos também recebem o troféu. Maragatos contra os chimangos, quero ver quem é que vai ganhar, maragatos contra os chimangos, quero ver quem é que vai ganhar. É mais um sagu então para os chimangos, sagu para os chimangos, sagu na cara, na cara, na cara. Quem é que vai levar o sagu? Fátima, escolhe qual deles que vai levar o sagu, né? Quem é da equipe que vai levar o sagu? Quem é que vai levar o sagu? Ela ou ele? Os cabaneiros. Ressão, tu gosta com creminho ou sem creminho? Com creminho ou atenção, com creminho. É com o Greminho, bastante ou pouco, Greminho, hein? Bastante ou pouco? Ah, vai muito. Vai, sagu na cara mesmo. O que vai acontecer? Aqui. Sagu na cara. Olha, ele tirou o óculos com o mais feio ainda. Ai, meu Deus do céu. Vem pra cá, vamos arrumar direitinho. Na cara, na cara. Sagu na cara, na cara, na cara. Vai, 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 calma aí. Rapaz do céu, o nariz dele vai entrar e não vai pegar a cara dele. Vai, segura aí. Calma aí. Nossa, que tá bonito esse rapaz, olha aqui. A moça que vem, tu, tu que enfia aqui a cara dele. Tu que vai fazer esse andar? Atenção, deu, deu, calma aí, calma aí. Tá preparando aí? Dá palma da mão, vai. Pode comer da mão. Aê! Aê, virou, virou, virou Deu Levanta, rapaz, morreu, ele morreu Se afogou Se afogou no sangu Se afogou no sangu Faz que nada, galera Muito obrigado Vamos, essa gurizada medonha aqui Do Triopacito, levanta aí Sensacional Vocês querem ver o Despacito de novo aqui? Vem, 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 rapidinho aqui Faz aqui, faz o Despacito Aê, virou, 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 virou Aplausos 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 Aplausos